Bom, olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Bianca Tavular e eu sou coordenadora de seminários aqui do SEBRAP. A gente está muito feliz de lançar hoje o livro da Paula Monteiro e do Carlos Procópio, que está aqui na nossa frente, publicado pela EDUSP, que é o Arquiteturas Religiosas e a Construção da Esfera Pública. A Paula Monteiro é professora da USP e pesquisadora aqui da casa. O Carlos Procópio é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E a gente também está muito feliz de receber aqui o nosso convidado, o Carlos Steyl, que é da Unicamp, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai fazer comentários ao livro. A gente tem feito essa modalidade de seminários que se chama SEBRAP lança, lançando livros de pesquisadoras e pesquisadores da casa, para que essa discussão aconteça. A gente está gravando também no YouTube. E a gente tem uma parceria com a EDUSP, que está aqui vendendo o livro, e para que depois, quem quiser, tanto a Paula quanto o Carlos, vão autografar. O livro está com 50% de desconto, sempre importante fazer um marketing. Meu papel aqui é só controlar o tempo e fazer com que a discussão aconteça bem. Depois que a gente tiver as falas dos autores e do Carlos Steyl, a gente vai passar para quem quiser fazer perguntas e comentários. Vou só pedir para vocês levantarem a mão para eu levar para vocês um microfone, esse microfone móvel, porque a gente está gravando. Mas, sem mais delongas, então, já vou passar a palavra para a Paula, que começa inicialmente. Muito obrigada. É uma alegria lançar o livro de vocês aqui hoje no SEBRAP. Isso. Obrigada, Bianca. Obrigada pelo seu envolvimento. Também, EDUSP, pelo apoio que foi dado a tudo. E estou muito contente de estar aqui vendo pessoas em carne e rosa, fora do Zoom. Então, acho que foi uma ótima iniciativa de estimular que esse acontecimento pudesse ser realizado aqui. Minha ideia inicial era não fazer nada, mas foi estimulada. Vamos ver gente, vamos conversar, vamos trocar ideias. Então, o apoio da Bianca e do SEBRAP foi fundamental para que eu pudesse me animar e vir até aqui nesta viagem de uma hora e meia no trânsito de São Paulo. Então, assim, da minha parte, não sei, talvez o Carlos está há mais tempo trabalhando com isso, mas o que me motivou um pouco a iniciar essa reflexão? Evidentemente, foi o Templo de Salomão. Aquela coisa estranha, com uma proposta estranha, quer dizer, é claro que estranha para quem tem uma formação, uma sensibilidade católica, evidentemente, que está acostumada com as catedrais católicas e aquela estética e aquela maneira de circular no espaço daquilo que se chama uma igreja. Então, o que era aquilo? Era uma igreja? Era um supermercado? Era feio? Era tudo fake? Tudo na impressão de um observador que não consegue encaixar aqui. Então, foi essa a minha motivação, digamos, inicial. É possível falar daquilo de uma maneira interessante? E aquilo nos coloca um problema para pensar? Foi um pouco essa a motivação. Como nos temáticos que a gente vem trabalhando, a questão da esfera pública é central? Então, o pano de fundo teórico do problema é a formação da esfera pública brasileira. Então, a ideia central é que nós estamos criticando a noção de uma esfera pública secular, porque a ideia de que a religião não pode estar na esfera pública já é uma ideia absolutamente datada, que não pode mais ser sustentada. Então, a esfera pública, ainda que se diga secular, ela precisa prever a presença da religião na esfera pública. Então, a pergunta é como é que arquiteturas e esses objetos colocados no espaço público, como é que eles organizam esse espaço? De que maneira, então, o que a gente chama de religião organiza e produz a esfera pública brasileira? Então, esse era um primeiro problema. Isso era se estudar as arquiteturas religiosas nos permitiam pensar melhor o que seria a formação de uma esfera pública ou a produção de uma esfera pública no espaço, tomando como pretexto o espaço da cidade. E, por outro lado, também me ajudava a pensar algo que a gente vê há tempos tentando desfazer, esse senso comum que está na imprensa, que está em todo lugar, de que religião é religião, é algo auto-evidente, que a gente sabe o que é, que é uma doutrina, que tem seus fiéis, que os fiéis acreditam naquilo, que os fiéis vão à igreja, à igreja porque são religiosos e são crentes. Então, o modo como o Templo de Salomão se alocou no espaço me permite, ajuda a gente a pensar essa nova modo do religioso, que não é mais o modo como a gente pensava. O que a gente chama de religião hoje, pelo menos quando ela atua na esfera pública, é outro fenômeno. Ela se movimenta de maneira diferente, com atores diferentes, com falas diferentes. É um fenômeno novo. E, por não ser um fenômeno novo, ele tem que ser aprendido de maneira nova. Então, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando o conceito de esfera pública e trabalhando o conceito de religião, tentando desarticular esses dois modos tradicionais de pensar os problemas. No caso da esfera pública, a ideia era tentar, que não sou eu que estou inventando, mas já tem uma literatura a respeito, pensar primeiro a esfera pública como fragmentada, não unitária, produzindo espaços diversos. A esfera pública no plural, cada monumento desse produz espaços que a gente pode tratar como esfera pública. Então, ela não é contínua, ela é descontínua, e, sobretudo, ela é associada à audiência. Essa é uma ideia do Werner, que a gente vem trabalhando bastante, que é que a esfera pública só se constitui, desse ponto de vista, quando ela engaja pessoas e produz audiências. As audiências que esses edifícios trazem são audiências muito distintas e não são audiências necessariamente permanentes. Então, essa relação do edifício com a audiência me fez pensar, de uma nova maneira, a esfera pública. E, justamente por essa relação comunicativa do edifício com a audiência, a gente colocou o elemento importante que é a... Chamemos de estética, que é uma palavra mais geral para pensar isso, que é uma relação no qual você engaja pessoas, não pelos argumentos, como na política, não pela boa razão, como pensa Apermas, mas você engaja as pessoas pelo corpo, pela emoção, pelo estar bem, por uma proposta de criar um ambiente em que a pessoa se sinta bem nesse ambiente. Então, um dos projetos era tentar fazer uma etnografia do que é essa relação desses edifícios com os corpos e relação desses edifícios com as audiências. Foi uma das questões fundamentais que alinhavou todos os casos desses livros. Agora, outro elemento importante para analisar isso foi perceber que esses edifícios são obras coletivas. Eles engajam muitos atores. Eles não são produto do nada da vontade de um pastor ou da vontade de um padre. Eles são sempre resultado de forças que se associam num projeto. Essas forças são intelectuais, acadêmicos, religiosos, jornalistas, políticos, estadistas, pessoas que trabalham, oficiais do governo. E eu pude perceber que as pessoas, as redes de conflito e de aliança que estão por detrás desses projetos são muito diferentes no caso dos protestantes, no caso dos islâmicos e no caso dos católicos. Então, a igreja, o arranjo atrás de uma catedral é aquele arranjo conhecido nosso. O Brasil é uma nação católica. Então, você reconhece aquele arranjo de políticos. É óbvio que a centralidade do espaço urbano tem que ter uma catedral. Mas era muito menos óbvio quem está por detrás do templo de Salomão. Quem engaja? E aí, o que aconteceu? Como, claro, eu tenho mais conhecimento da sensibilidade do funcionamento da igreja católica, não é à toa que o livro começa com a catedral da Sé, porque, na verdade, todo o resto foi comparação com a Sé. Tudo o que os outros não são é aquilo que a catedral da Sé a gente pode reconhecer como sendo. Então, é o lugar das civis, da centralidade da cidade, das elites católicas, dos intelectuais, do senso comum político. E todo o resto foi meio e que em contraposição àquele tipo de território que a catedral da Sé construiu, cívico, cívico-religioso, que a catedral construiu. E a pergunta é se realmente o templo de Salomão constrói uma civis ou não. Um pouco fui caminhando na ideia de que não é bem uma civis, mas é um espaço privado que ela constitui. Enquanto a catedral da Sé se propõe a construir uma civis, o que o templo de Salomão se propõe é a construir um espaço privado de entretenimento e de outras coisas. Então, os imaginários que esses espaços, três espaços, engajam, são sempre... Imaginam coletividades diferentes. A católica seria a coletividade da nação, a evangélica seria uma coletividade dos indivíduos que se associam num espaço privado e a islâmica imagina um espaço de comunidade. Então, esse livro foi construído a partir de estudos de casos. São cinco estudos de casos trabalhando basicamente a igreja católica, as igrejas evangélicas e um caso islâmico que foi tratado pelo Carlos. Então, é mais ou menos esse o estímulo do livro, mais ou menos assim que ele se realizou. E não sei se a proposta foi alcançada, mas foi muito divertido fazer esse livro. Obrigada, Paula. É super dentro do tempo. Carlos, quando você quiser. Então, obrigado, Bianca. Agradecer a presença de todos, de todas, né? E se dispuseram a se deslocar até o Cebrape para poder participar desse seminário. Agradecer a Paula pela possibilidade de ter feito esse livro com ela, o Carlos, por ter aceito o convite de fazer os comentários, né? Nesse seminário que a gente acabou topando organizar, também não estava na minha cabeça, fazer um evento. Acho que é sempre importante porque a gente consegue fazer algum tipo de diálogo, né? Apesar de que a gente se debruçou em cima do livro durante muito tempo, sobretudo uma parte dele na pandemia, né, Paula? E é sempre bom compartilhar com os colegas algumas informações, mesmo não sendo da nossa parte um hábito de se preocupar com esses detalhes. Então, eu vou só também fazer alguns comentários bem gerais e deixar o Carlos fazer os seus comentários. Eu já estou nesse tema das arquiteturas religiosas desde 2016, mais ou menos, quando eu comecei a estudar a construção de uma catedral em Foz do Guaçu, uma catedral católica, né? Então, quando eu me defrontei com aquela catedral, observei ali já, né, indícios de que a gente estava diante de um fenômeno que estava, no certo sentido, se conformando como algo novo quando a gente olhava e entendia o contexto, né, religioso daquela região e a partir de ali comecei a olhar para essa catedral e depois comecei a olhar para outros templos religiosos em Foz do Guaçu, pude participar no temático da Paula durante quase cinco ou seis anos, se não me engano, e aqui também a gente acabou aprofundando na reflexão de, tanto no Tempo de Salomão, da qual a Paula escreveu os dois capítulos, né, mas também acabei estudando um pouco o Tempo de Salomão numa bolsa FAPESP com a aluna que eu tinha no curso de arquitetura e depois o Santuário Marcelo Ross, né, que era um tema que eu também tinha algum interesse por estudar o movimento carismático desde 2005, né, fiquei quase dez anos me debruçando sobre o tema dos carismáticos, juventude e depois religião e política. Então, daquilo que me compete, eu acho que também para poder trazer à baila algumas questões, então, quando a gente está falando aqui de arquiteturas religiosas, a gente está olhando para edifícios que redesenham o imaginário urbano, né, na medida em que essas arquiteturas religiosas, elas vão imprimir outras maneiras da gente olhar para a cidade, imprimir outras maneiras da gente estar na cidade. Então, né, um pouco aquilo que atravessa os nossos capítulos tem a ver com a ideia de que, em face a essas arquiteturas, nós temos, tal como a Paula já apontou no certo sentido, uma reorientação tanto dos corpos, dos sentidos e das perspectivas em relação à maneira como a experiência na cidade ela se dá. Então, por isso que a nossa ênfase se dá na performance, ou seja, o que importa são as maneiras como se observa, as maneiras como se escuta, as maneiras como se indaga, as maneiras como se justifica, né, quando a gente está olhando ou na verdade na maneira como as pessoas estão se comportando em face àquilo que aquelas edificações religiosas se colocam para elas, não é? E nesse sentido quando a gente fala de performance a gente está falando de uma performance que comunica, uma performance que pode ser vista, uma performance que pode ser discutida, em suma, não é? Uma performance que engaja públicos, que foi, no certo sentido, um dos temas que atravessou esse livro. e uma coisa que isso a Paula chamou atenção ao longo do temático o tempo todo, não se trata aqui de a gente pensar representações encarnadas em símbolos, né? Não é isso que interessa a nossa perspectiva, mas o contrário, né? A maneira como esses edifícios e essa edificação de tempos religiosos num certo sentido educa a atenção, não é? E por isso que o foco desse livro e a Paula comentou isso em alguns momentos aqui da fala dela, né? O nosso foco são nas audiências. E naquelas, e nos três casos que me coube aqui nessa obra, o Santuário Mãe de Deus, que é o Santuário do Marcelo Rossi, a Catedral de Nossa Senhora Guadalupe, em Foz do Iguaçu, e a mesquita de, a mesquita lá em Foz do Iguaçu também, né? A mesquita foi construída ao final dos anos 80, a partir desses três objetos, nós tentamos um pouco levantar essas questões e ver também no certo sentido o que elas articulam. Quando a gente olha para o caso como o Santuário Mãe de Deus, por exemplo, lá em Santo Amaro, a gente não só consegue visualizar como é que a trajetória do Marcelo Rossi no certo sentido imprime toda uma dinâmica para a maneira como esse templo ele se performa, não é? sem esquecer por outro lado também como é que todo carismatismo católico que no certo sentido atravessa a vida do padre Marcelo Rossi também se personifica, se apresenta e se performatiza nas dinâmicas inerentes ao próprio Santuário, e não é à toa que é aquilo que os fiéis católicos em grande parte buscam num espaço como esse. Mas também a gente não pode deixar de olhar quando a gente olha para o Santuário Mãe de Deus para aquilo que a Renata Menezes chamou de políticas de santuarização, mas é um elemento muito forte naquela região. Estou falando que é a região que tem mais santuários em São Paulo. São pelo menos meia dúzia de santuários que foram no certo sentido alçados à condição de santuários a partir dos anos 90. Então quando a gente fala do Santuário Marcelo Rossi eu tenho que olhar para o padre para entender justamente as dinâmicas que ele vai construindo para atrair cada vez mais uma multidão a partir de uma nova estética e no certo sentido ele vai demandar cada vez um espaço físico maior e mais organizado e a partir daí que ele mentaliza a ideia e permite ele tem a ideia e coloca em funcionamento a construção de um novo edifício e a partir dali uma série de atores vão se colocar presentes isso vai desde de gente da arquitetura e da engenharia mas também pessoas vinculadas ao mundo da política e ao mundo midiático de uma forma geral é importante também nesse contexto a gente olhar para a dinâmica dos frequentadores frequentadores que cada vez mais se comportam na dinâmica daquele santuário a partir daquela concepção de que é uma busca que é sempre peregrina que é sempre uma busca vinculada à questão de uma busca por uma religião íntima busca por uma transformação individual e também a gente não pode deixar de olhar para esse tempo sem considerar por exemplo a própria dinâmica de Santamaro é uma diocese uma arca diocese que vai se desmembrar naquele contexto do final dos anos 80 e 90 onde vai ficar a cargo do Dom Fernando remodelar toda a dinâmica religiosa daquela região e cada vez mais a gente vai percebendo como é que essa dinâmica de construção de novos santuários vai ter um lugar cativo naquele contexto e o tema Marcelo Rossi vai ser mais um apesar de ser o mais importante ele vai ser também mais um dentro de um projeto que a própria diocese construiu para poder conseguir no certo sentido reconstruir remodelar a maneira como o catolicismo ele era desenvolvido ele era praticado naquela região na questão da catedral de Guadalupe para aqueles que conseguiram ver ou poderão em breve ler esse material vão conseguir se aperceber como é que todo o esforço de se dar relevo a uma presença católica num contexto onde eu tenho uma diversidade que é social econômica e religiosa por mais que o catolicismo seja a maioria do ponto de vista dos números ele não é do ponto de vista da performance quando você vai a fase do Iguaçu é uma cidade que o tempo todo a hegemonia cultural ela é majoritariamente de outras religiões então basta você andar pela cidade e se defrontar com nomes com cheiros com sons e com lugares vocês vão se aperceber que de catolicismo você tem muito pouco nessa dinâmica então nesse contexto a igreja os setores católicos tanto o setor eclesiástico mas também os fiéis vão fazer todo o movimento para poder conseguir marcar uma presença católica efetiva naquele lugar com o diálogo que não tem nada a ver necessariamente com a fronteira mas com a ideia de integração que é muito maior que a fronteira que ali muito maior do que a fronteira que ali se constituir então a construção dessa catedral ela vai estar permeada por desejos linguagens e escolhas que vão permitir com que a gente vai permitir com que a gente consiga entender os mecanismos pelas quais essa construção vai ganhando visibilidade e aí a gente vai ter um hall de campanhas de festas peregrinações a construção desse espaço como espaço de ponto turístico que vai no certo sentido fazer com que essa catedral aos poucos se converta em monumento em obra de arte em lugares de memória conhecimento identidade e com isso a gente vai se apercebendo como é que essa catedral ela vai dialogando tanto com o imaginário de fronteira que ela resgata que ela atravessa mas também vai se colocando como uma das sínteses do que é viver da triplice fronteira Paraguai, Brasil e Argentina não é? é lógico que esse esforço da catedral ele não vai ser necessariamente feito dentro de uma certa passividade em um dado momento a gente vai falar de veias abertas porque ao mesmo tempo que a gente tem o esforço de pensar uma integração regional que faz com que nós tenhamos o uso de uma imagem latino-americana aqui na cidade de Guadalupe para poder gerar uma certa aderência um certo pertencimento à nova catedral que está sendo construída por outro lado é uma catedral que vai se constituir em cima da sobreposição de inúmeras devoções a todo o esforço de você reorientar a maneira como o catolicismo era praticado naquela região então se muda o conjunto de crenças se muda o conjunto de práticas ou pelo menos se tem o esforço para que isso aconteça no intuito de colocar essa catedral como o principal elemento de uma catolicidade que se quer praticar naquela região de Força do Iguaçu e quando a gente olha para a mesquita que também está dentro desse contexto da diversidade religiosa dessa diversidade cultural econômica e religiosa dessa região que eu acabei de mencionar essa mesquita ela vem com mais um marco de poder identificar de poder ressaltar essa visibilidade árabe nessa fronteira então a mesquita ela é erguida num contexto onde eu tenho essa visibilidade árabe bastante significativa onde a articulação entre religião e etnicidade ela é permanente ao longo de toda a vida social dessa construção é um templo que tanto vai remontar a uma memória do Oriente Médio porque é de lá que saem esses imigrantes mas por outro lado também há um esforço de remontar sempre ao pioneirismo árabe naquela região da Tríplice Fronteira e nesse sentido a mesquita ela vai se converter tanto numa herança árabe porque é uma coisa da comunidade árabe mas também como uma coisa da cidade na medida em que ela vira objeto de uso de muitos outros setores que vão colocar ela tanto como um lugar que deve ser conhecido porque é bonito porque é espetacular mas também como algo que em um certo sentido se coloca como elemento de referência importante para a comunidade árabe daquele entorno então é um pouco as linhas gerais que eu gostaria de compartilhar Paula eu volto a palavra para a Bianca para que ela dê sequência a esse debate mas essas são um pouco as linhas gerais que a gente tentou trabalhar ao longo desse livro especialmente nesses três capítulos que me coube nessa coletânea Obrigada Carlos vou passar para o segundo Carlos dessa mesa que agora vai tecer seus comentários de novo agradeço demais por ter aceitado o nosso convite e para debater o livro Obrigada Carlos a palavra é sua Boa tarde a todos todas bom dia 20 minutos primeiramente queria agradecer o convite da Paula e do Carlos Procopio para estar aqui para comentar e dizer da alegria que foi ler este livro partilhar agora com vocês algumas reflexões algumas ideias que ele me suscitou a partir da leitura eu organizei a minha fala em dois momentos um primeiro momento que eu vou ler é um pouco uma apresentação do livro alguma coisa possivelmente repito o que o Carlos e a Paula já falaram e no segundo momento mais livremente eu vou fazer algumas considerações no sentido de estabelecer um diálogo das coisas que eu pesquiso das temas e preocupações que me são mais caros com a leitura com aquilo que a leitura provocou em relação a minha própria pesquisa então inicio Paula e Carlos nos brindam com um livro interdisciplinar incontornável não apenas para os antropólogos e cientistas sociais mas de real interesse para todos aqueles e aquelas que pensam e atuam na cidade agentes públicos arquitetos urbanistas as jornalistas assim como para o público em geral que transita e habita este espaço urbano o livro está composto de seis capítulos que descrevem os processos e as dinâmicas que envolveram a construção e a presença de mega edificações e templos religiosos em São Paulo e em Foz do Iguaçu então em São Paulo foram pesquisados a Catedral da Sé as catedrais como um primeiro momento da visibilidade e construções dentro da Igreja Universal do Reino de Deus da Iurt e o Templo de Salomão esses textos de autoria de Paula proporcionam um olhar comparativo sobre diferentes configurações religiosas que retratam momentos particulares de inserção pública e material do cristianismo na cidade momento católico momento evangélico as etnografias realizadas em Foz do Iguaçu né e em Santo Amar de autoria de Carlos Procópio descrevem os processos que deram origem a Mesquita Branca a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe e o Santuário Mãe de Deus em Santo Amar As etnografias são precedidas por uma introdução de autoria conjunta em que Paula e Carlos apresentam as bases conceituais comuns que atravessam as descrições empíricas O leitor é confrontado desde o início com uma discussão consistente que situa histórica e sociologicamente os conceitos e categorias e análises que atravessam o campo de estudos da religião e do secularismo na atualidade com foco na arquitetura religiosa em termos gerais os autores se distanciam da perspectiva simbólica como Carlos fez questão de frisar na sua fala há pouco que tende a ver os templos como espelhos do cosmos ou a expressão material num sistema de crenças como a Paula fez questão também de frisar e se aproximam das teorias da performance e da ação comunicativa para as quais as coisas importam e produzem efeitos sobre a realidade a ênfase da análise é posta na ação e nos atores estes no entanto não estão dados de antemão nem atores nem ação está dado de antemão mas se constituem na prática nesse sentido o conceito de audiência como a Paula frisou resulta da ação dos atores religiosos e se torna então uma chave de compreensão central para os processos descritos nas etnografias ao percorrer as páginas do livro o leitor se dá conta das múltiplas dimensões que compõem a narrativa para muito além da religião em si esta por sua vez aparece aí como uma dobradiça que articula diversos temas a interseccionalidade está presente tanto no debate teórico quanto na descrição empírica se é verdade que se pode classificar o livro na chave da religião da antropologia ou sociologia da religião também cabe perfeitamente incluí-lo entre os livros de antropologia urbana os templos os templos assinalam os autores são parte da estruturação do território da civis e da vida social eles compõem uma linguagem estética econômica política cultural e é justamente esta interseccionalidade que torna o livro potente e relevante para se compreender a dinâmica social a religião que se materializa na arquitetura dos mega templos como ponto de chegada de um processo de tensão tensões e conflitos mas também de consensos e alianças opera então como um prisma e um dispositivo que jogam luz sobre a dinâmica social os mega os mega templos que povoam a paisagem urbana nos dias atuais revelam muito mais do que a presença da religião no espaço público ou ainda muito mais do que a diversidade e o pluralismo do campo religioso brasileiro que rompeu com séculos de hegemonia católica as etnografias que compõem o livro embora descrevam templos católicos elas apontam para processos políticos que conferem visibilidade emancipação e reconhecimento público das religiões não hegemônicas na sociedade brasileira se o cristianismo representa em torno de 90% da população sua presença no espaço público já não é unívoca mas se apresenta em disputas entre católicos e evangélicos como podemos observar no livro o processo que deu origem a catedral da Sé marcado pela presença hegemônica e cultural do catolicismo até os anos 1980 é muito distinto daquele que resultou na construção do santuário mãe de Deus que tem como referência a renovação carismática católica numa disputa pública e mimética com as igrejas neopentecostais a inclusão da mesquita ainda que o islã represente uma parcela muito pequena da população brasileira traz para a cena tanto o contexto internacional da religião com suas disputas civilizacionais quanto o envolvimento de atores religiosos econômicos e políticos especialmente do campo do turismo na conformação do religioso feitas essas considerações iniciais permitam-me destacar alguns temas de que o livro trata com grande propriedade e coerência em relação ao seu foco principal a arquitetura religiosa o primeiro tema que eu destaco é religião e materialidade o argumento dos autores atribui ao material um lugar central na conformação do religioso nesse sentido eles procuram tomar distância das análises sociais que reduzem a religião a um sistema de crenças ao mesmo tempo em que relegam os templos e edificações a um simples espaço para o culto o mesmo as análises que se concentram nos aspectos arquitetônicos e estéticos deixando de fora a definição de religião deixando de fora da definição de religião os processos políticos e sociais que conferem aos templos determinada expressão material o segundo tema é o caráter universal da arquitetura religiosa o livro situa a realidade brasileira no contexto global mostrando como em todas as regiões do planeta a questão da arquitetura religiosa está marcada por disputas políticas e culturais que transcendem as fronteiras do religioso a universalidade por sua vez não retira a especificidade dos contextos locais assim como mostram os autores se na Europa Suíça França Inglaterra aparece no debate público sobre religião sobre secularismo a disputa em torno da construção de mesquitas que despontam na paisagem urbana nos Estados Unidos e no Brasil a disputa se dá no campo do cristianismo com o surgimento dos megatemplos evangélicos e em cada um desses contextos mesmo na medida em que os autores aproximam as experiências das construções dos megatemplos dos Estados Unidos no Brasil também apontam para especificidades em cada um desses contextos terceiro tema novas novas funcionalidades urbanas os megatemplos são um elemento central na transformação da religião neste momento pós-secular e materializam novas formas organizacionais e demográficas do espaço urbano eles não são mais apenas locais de culto são seu público já não é formado formado por fiéis e devotos mas se constitui como audiência fluida que demanda uma variedade de serviços para os quais encontram em grande parte resposta nos megatemplos presidido por uma equipe diversificada de pastores e profissionais quarto tema o espaço público assim como a audiência não está dada de antemão o espaço público também não o está na concepção dos autores o espaço público já não pode ser compreendido como um palco onde a religião acontece fora das igrejas e templos o espaço público se constitui discursivamente articulando o religioso o político o jurídico e tantas outras esferas sociais nesta perspectiva o estado e o secular perdem sua centralidade em seu lugar ganha destaque o engajamento das audiências aos projetos e imaginações religiosas constituídas não mais por fiéis e adeptos mas por uma diversidade de sujeitos para os quais o religioso é apenas uma dimensão da sua demanda está aqui posto digamos em xeque uma discussão importante sobre uma possibilidade de dissociação entre identidade e pertencimento religioso que foi muito forte nos estudos sobre religião nesse contexto altera-se o registro da comunicação de modo que diferentes formas de interpelação fazem emergir diferentes audiências ou diferentes plateias eu acho que esta é uma temática central no livro a Paula frisou bem isto a questão das audiências o que é muito interessante ao ler o livro é perceber que o público religioso o público que esses templos atingem não está mais consolidado numa forma de comunidade ou de sociedade mas está constantemente sendo interpelada e ao ser interpelada se constituindo como audiências um quinto tema que eu destaco é o tema da imaginação as etnografias se distanciam de um olhar cartográfico que pretende definir as fronteiras entre instituições e grupos religiosos que se distribuem na planura de um mapa seu foco ao contrário está nas várias imaginações e coletividades a teoria das representações dá lugar à etnografia da presença os templos não são representações simbólicas ou teológicas de um sistema de crença mas tornam presente e materializam várias imaginações de coletividades que conferem verdade e realidade a esses espaços então esta seria a apresentação a minha leitura minha compreensão né em termos da contribuição teórica do debate teórico né propositadamente não trouxe aqui né os autores talvez seriam muito importantes com quem eles dialogam e a partir dos quais né eles vão é definindo e demarcando a sua os seus conceitos e categorias que eles vão usar né isso está inserido num debate por exemplo debate sobre esfera pública né com autores que eles chamam para o texto tanto estrangeiros fora do Brasil como dentro do Brasil né então essa questão é muito importante assim como também né outras temáticas como da imaginação como todas essas temáticas né elas é se inserem dentro de um debate né muito denso né que é a Paula e o Carlos fazem com é aqueles que estudam né a temática da religião ou da cidade ou essas outras temáticas né da política que atravessam né o tempo todo o livro concluindo eu queria chamar a atenção para algumas né é reflexões que o texto me suscitou primeiro chamaria a atenção para o movimento religioso que se encontra abaixo da linha d'água né os mega templos não esgotam as configurações da religião na sociedade eu acho que é está dado né é como ponto de partida dos limites né que o o livro apresenta enquanto né o estudo do contexto religioso contemporâneo mas acho que seria importante ressaltar né esta dimensão né das miríades de igrejas né pequenas igrejas ou experiências do sagrado da religião da espiritualidade que é vivido que são vividas no espaço público né em e que ficam invisíveis que ficam abaixo da linha d'água no sentido de que não aparece né nas encruzilhadas nas esquinas nas avenidas né que estão onde estão esses megatempos eu acho que é que é importante talvez o tempo todo eu fiquei né me reportando né a esta outra dimensão quer dizer se é verdade inclusive para não dar né aos ter aos megatempos uma importância um né como se eles esgotassem né as transformações do religioso né na na sociedade contemporânea ou da espiritualidade na sociedade contemporânea eu queria chamar atenção né que eu acho que que é um outro livro não é este né mas que de certa forma é está em né em nossas bibliotecas né ou em teses né que é esta presença capilar da religião né que se articula com os megatempos eu acho que essa questão da articulação entre os megatempos né por exemplo né muitas igrejas locais muito locais às vezes com caráter até familiar né protestantes que estão na invisibilidade dos das periferias das cidades né ou mesmo é naquelas pequenas capelas ou né templos né no espaço rural brasileiro né eles estão ali mas eles não estão isolados né eles se articulam com os megatempos eles se articulam né com as religiões né que tem digamos nessa ostentação nessa presença espetacular mediática quase né na cidade então queria chamar atenção pra isto né eu acho que não dá pra absolutizar né essa experiência quer dizer eu acho que pra quem é estudioso da religião sabe disto né e também não estou dizendo que a Paula o Carlos fazem isto estou só querendo chamar a atenção para a necessidade né de uma leitura atenta e mais ampla né sobre a religião na contemporaneidade estar atento a este outro esta forma né outra forma da religião estar presente um outro elemento que eu acho que é valeria a pena destacar né eu acho que está presente mas e falo isto porque é um tema que com o qual eu tenho trabalhado a partir de outros contextos empíricos outras etnografias que é a questão da relação desses né mega templos ou desses espaços com o turismo né com o turismo religioso mas com o turismo de um modo geral também motivado ou estimulado pelo livro pela leitura do livro né eu consegui realizar um digamos uma intenção que eu alimentava há muito tempo que era visitar o templo de Salomão né daí convidei meu amigo o o Maniani né já Guilherme fomos ao templo de Salomão há uma semana atrás né converteu e eu converti né e me chamou muita atenção quer dizer a nossa experiência quer dizer nós fomos ao templo e fomos fazer o percurso que a Paula descreve da visita ao templo fomos recebidos por um levita né um pastor que se veste né como um levita e que faz o tour né pelo templo e muito falante muito competente muito né profissional naquilo que ele está fazendo e nós tínhamos duas pessoas né na visita né eram os três quatro o Maniane e eu uma moça da igreja batista e uma outra da assembleia de deus né e as duas né estavam visitando o templo não havia nenhum não havia nenhuma rusga digamos assim nenhum nenhum problema para elas né de elas não serem da Iurge elas estavam lá né mas o que eu queria chamar a atenção que elas visitaram Jerusalém elas visitaram o templo quer dizer os lugares sagrados né do turismo religioso é em Jerusalém né isso me lembrou muito né esses processos também por exemplo do templo como uma oportunidade que a Iurge oferece para que aqueles que não podem ir a Jerusalém possam vivenciar a experiência de um turismo né a a terra santa em São Paulo no Bresser né é no contexto da avenida Celso Garcia né então acho que isso e por que que eu tô chamando atenção a isso porque eu estudei dos caminhos de Santiago né e estudei dos caminhos de Santiago no Brasil né e que a lógica é muito semelhante quer dizer aqueles que não podem fazer o caminho de Santiago na Espanha né tem a oportunidade de fazê-lo né no Brasil é caminhando no caminho das missões nos passos de Anchieta no caminho da fé no caminho do sol no caminho no caminho da luz então é essa dimensão do turismo que permeia eu acho né a nossa sociedade atualmente eu acho que eu queria destacar né que eu vejo nos nas etnografias que vocês trabalham né esta permeabilidade do turismo da lógica do turismo né eu acho que no trabalho especialmente do Carlos isso está até bastante evidenciado especialmente em relação ao tema a mesquita né que se torna efetivamente um é site turístico né um lugar de visitação e que entra no calendário né de uma cidade turística né segundo digamos ponto turístico é mais visitado no Brasil né que é Foz do Iguaçu então ele é capturado né a religião é capturada pelo turismo a religião se né se se articula se miscui com o turismo então eu queria chamar a atenção para isto né porque eu acho que é importante né para se pensar né esses templos esses né esses mega templos que são incorporados no roteiro turístico né laico secular das cidades né hoje o templo de Salomão ele ele faz parte digamos né da do roteiro turístico de São Paulo e e muito mais talvez do que nós imaginemos né para os evangélicos talvez ele tenha semelhante importância que a parecida tem para os católicos então acho que isso é uma coisa interessante a outra coisa também que eu achei sim fiquei na visita me né me chamou muita atenção é uma certa diluição de qualquer fronteira entre o mediático né e o real o quem for lá fazer a visita vai se dar conta de que né a primeira coisa com que a gente se depara é com uma série de elementos né da vestuária ou objetos que fizeram parte de uma né é de uma novela de um de uma série né sobre acho que era sobre o dez mandamentos não dez mandamentos sobre os dez mandamentos né quer dizer então assim como assim como você se se deixa tocar né por uma réplica do tabernáculo né daquilo digamos assim que é né a experiência é da né de uma transposição da bíblia para o contexto urbano você também tem a transposição da novela da série né para esse contexto quer dizer então não sei se eu tô conseguindo chamar a atenção mas eu acho que que é importante se dar conta disso né este lugar digamos da imaginação que é uma imaginação bíblica mas que é imaginação também é televisiva é imaginação né e aí eu acho que é interessante me ocorre agora né de refletir sobre isso né mas é Skomaroff quando né eles tem um um texto muito interessante são dois antropólogos um casal de antropólogos sul-africanos que atualmente moram nos Estados Unidos né em que é eles um texto sobre os zumbis e eles eh mostram nesse texto como que os zumbis né eles são imaginados na né em grupos eh étnicos na África do Sul com os quais com os quais eles fazem pesquisa tanto a partir de uma tradição né dos mortos vivos que fazem parte da cultura local quanto dos filmes B de Hollywood né aonde o zumbi ele é né aparece nos filmes de terror é é esse diálogo que eu tô querendo chamar a atenção né como que é né uma tradição bíblica ela certa forma ela é colocada paralelamente com né a produção mediática né da televisão né então esse esse elemento que eu que eu queria chamar a atenção e aí e nisso me faz pensar porque é o Maiane e eu fizemos essa visita e depois fomos ouvir um pastor né na que não é um culto é uma eles chamam da reunião uma reunião que e o que me chamou muita atenção é uma coisa sobre a qual tô procurando eh elaborar pra poder escrever né que é a questão né da cultura bíblica eu trabalhei na minha tese trabalho em textos né a ideia de que existe uma cultura isso vem né da experiência do trabalho do Otávio Velho né da besta fera então como é que o cativeiro é para aqueles sujeitos né interlocutores dele é no campo né do catolicismo popular tradicional no Maranhão como que aqueles eh sujeitos interlocutores quando eles falavam de cativeiro eles estavam falando do cativeiro da Babilônia né mais do que do cativeiro digamos assim do capitalismo como era traduzido né pela teologia da libertação pela pastoral popular então o Otávio faz toda uma reflexão sobre né uma cultura bíblica como um pré-objetivo né como alguma coisa que estaria digamos eh pra além ou aquém da linguagem e e eu trabalhei isso como uma cultura bíblico católica né mas o que eh hoje me inquieta e que eu gostaria né chamar atenção é que no caso dessas né do templo de Salomão no caso né do que a gente pôde ouvir na pregação dessa desse pastor na reunião é aquilo que foi uma cultura bíblica uma cultura se tornou evento se tornou política a a a cultura saiu do pré-objetivo e veio pro objetivo se objetivou então eh a ênfase na né no antigo testamento e a transposição né que o pastor fazia diretamente dos eh relatos bíblicos né eh para o contexto político atual era imediato eu diria assustador né porque os palestinos são os filisteus né e porque é um dever divino né os eh judeus vencerem e dizimarem e e colocarem né jogarem ao mar os eh os filisteus palestina é é o nome filisteu né o vocábulo palestina vem de filisteus né então é então é essa questão claro né não tá no livro mas eu queria trazer porque é uma coisa que me suscitou né essa visita e que que me trouxe digamos assim né é uma responsabilidade maior de fazer né este essa reflexão é uma coisa ainda que eu queria chamar a atenção eu acho que né que é interessante porque a os templos né eles contrastam um pouco como a Paula mesmo coloca né com a inclusão do da Catedral eh da Sé né e aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção Paula é que eh as catedrais são construções recentes são construções do século XIX porque muito antes das catedrais o que vocês que a gente tem são as igrejas numa outra configuração do catolicismo que é a configuração das irmandades inclusive porque as dioceses até o início do século XX eram muito poucas no Brasil então assim é São Paulo não tinha uma catedral embora seja o Rio de Janeiro não tinha uma catedral a catedral do Rio de Janeiro foi construída nos anos os anos 70 começaram né então eu queria chamar a atenção para a gente não naturalizar esta forma né de catolicismo que se materializou nas catedrais como se fosse digamos o catolicismo isso é isso é um momento do próprio catolicismo né é eu acho que é isso né assim a última coisa só que chamaria atenção é uma coisa que o né que o Carlos Procopio levantou que eu acho que é muito importante para mim muito cara que é toda essa questão da educação da atenção né o caráter pedagógico desses templos né como é sempre houve digamos assim né uma investimento das religiões né no visual como elementos de pedagógicos né de educação então acho que é que é interessante né é não era isto né são minhas reflexões desculpem se fui um pouco pessoal né nessa última parte mas eu queria estabelecer esse diálogo com vocês queria dizer que o livro de vocês é me suscitou né pensar e diversas muito obrigado muitíssimo obrigado a carlos não tem nenhum problema de ser pessoal acho que é todo mundo convencido de que agora vai ter que fazer uma visita ao templo de salomão depois de ler o livro ou antes de ler o livro se a gente soubesse a gente já tinha organizado uma van né pra levar todo mundo depois aqui brincadeira eu tenho certeza que a Paula e o Carlos Procópio também tem muitos elementos pra comentar mas eu sugeri da gente abrir e fazer uma rodada pra quem quiser fazer comentários questões perguntas e obrigada Adriana Adriana tá aqui com o microfone pra vocês fazerem comentários questões ou perguntas ou dúvidas pra gente fazer uma rodada com quem quiser se manifestar então demora um tempo pras pessoas pronto já já esquentou mas vou pedir só pra vocês falarem o nome de vocês e fazerem a pergunta porque como a gente tá gravando é importante que fique registrado no microfone bom dia meu nome é Jonas sou pesquisador do SEBRAP sou diretora de pesquisa do CCI fiquei interessadíssimo tô muito curioso pra ler o livro tenho três perguntas pra vocês fiquei muito contente interessado em saber que o Michael Warner é um autor importante pra vocês eu queria saber então se o conceito de contra público tem alguma relevância pra vocês eu e a Camila Rocha aqui no NDD-SEBRAP a gente tem usado esse conceito pra interpretar a extrema direita brasileira os bolsonaristas patriotas tem tido também um esforço de pesquisadores da religião pra pensar contra público contra públicos evangélicos então o Leandro de Paula Santos professor da Federal da Bahia por exemplo e uma das características da contra publicidade é justamente esse caráter corporal performático que é tão relevante pra vocês mas o que eu entendi também é a categoria de audiência ela parece ser mais importante pra vocês então talvez a pergunta na verdade seria como vocês veem as relações conceituais entre público contra público e audiência segunda pergunta eu queria ouvir de vocês mais sobre a dimensão do conflito porque acho que pra além dessa abordagem etnográfica dos megatemplos permite esse mapeamento do caráter plural fragmentado diverso da esfera pública que eu estou totalmente de acordo uma noção unitária homogênea de esfera pública não faz sentido nenhum nem do ponto de vista empírico nem normativo mas eu queria saber um pouco o que vocês encontraram em termos das hierarquias dos conflitos das contestações e essa pergunta na verdade tem a ver com a primeira justamente porque o conceito de contra público é uma virada em direção ao conflito na teoria da esfera pública e no caso do Michael Warner o conflito significa choque fricção transgressão das normas do horizonte cultural dominante o que parece ser um bem produtivo para pensar o caso dos evangélicos por exemplo e a última pergunta eu queria entender melhor como que se dá a construção da fronteira entre público e privado no caso do templo de Salomão porque toda a preocupação teórica de vocês é a presença pública da religião ou como as religiões produzem a esfera pública mas pelo que eu entendi um dos achados empíricos é que o templo de Salomão ele é construído como um espaço privado então como exatamente que se dá a relação a articulação entre público e privado nesse caso obrigado meu nome é José Guilherme sou pesquisador também professor de antropologia mas o lado urbano e eu motivado pelo livro da Paula do Procopio fui visitar o templo de Salomão que eu não conhecia junto com o Carlos e fiz uma etnografia escrevi um relato etnográfico sobre isso depois eu mando para vocês na verdade é um relato etnográfico mas me chamaram a atenção duas coisas na verdade a primeira com relação ao próprio templo na verdade depois eu soube a pesquisa de vocês é que na segunda parte quando a gente subiu para a reunião naquele imenso auditório tinha a pessoa descansando lá sentadas e tal numa situação quase de um certo como quando se fizer uma pesquisa sobre o SESC que as pessoas vão para descansar e para dormir olhando para aquela turma tudo o pastor falando e gente lá acomodada nas confortáveis poltronas então é como se fosse um espaço também um oásis dentro da cidade onde é possível descansar estar bem naquele tumulto que é digamos a Celso Garcia e o entorno do Leocor aquele é um oásis então há também esse lado na verdade da ocupação do espaço urbano claro escutando o pastor falando aquelas coisas e tal mas sentado lá e descansando tive essa sensação não sei se é verdade precisaria fazer mais pesquisa para descobrir se isso é verdade mas me chamou a atenção que o espaço daquele tamanho justamente como as pesquisas que nós fizemos sobre o SESC é também um lugar de apropriação do espaço urbano para digamos o uso fruto pessoal que as pessoas têm essa é a primeira questão foi uma observação minha não sei se isso é verdade e a segunda Paula e Procopio com relação que vocês trabalharam me dá a impressão que será que já não acabou essa etapa das grandes construções agora não há mais a religião e os espaços mesmo os evangélicos e tal não preciso mais de construir grandes templos isso já é uma etapa passada de certa maneira da presença da religião na cidade nós sabemos e a Paula já pesquisou e eu também os espaços digamos das religiões afro-brasileiras não tem essa característica a forma deles ocuparem a cidade é outra inclusive estão sendo objeto de conflito e tal de ocupação mas essas grandes construções da impressão que me deu é que acabou esse espaço vocês mostraram uma etapa que já não precisa mais não há mais digamos uma tendência a construir grandes templos seja de que região for mesquita do padre Marcelo o evangélico o católico está para marcar a presença da religião a religião digamos se apropriar a cidade de outra maneira talvez a gente poderia talvez continuar a pesquisa Ana Olá obrigada pela apresentação eu sou Ana pesquisadora aqui do SEM no Sebrave eu fiquei bastante curiosa para ouvir de vocês a parte dos frequentadores desses espaços também como o Carlos falou que entender a dinâmica dos frequentadores é importante e aí queria ouvir um pouquinho de Paulo e Carlos se vocês encontraram diferenças de quem está frequentando o templo de Salomão e esses espaços católicos e como que vocês trabalharam isso outra questão que também está relacionada acho que é muito parecida com a questão do Jonas que é a ideia do templo de Salomão como um lugar que se pretende se construir como um espaço privado quando a Paula fala isso eu logo pensei no que o Carlos comentou naquela parte já fui no templo de Salomão já fiz essas visitas também já levei outras pessoas que eu acho bem interessante mas quando a Paula fala isso eu logo penso na questão do turismo também naquela parte da réplica do tabernáculo e é pago e é caro entrar lá e você vê lá os figurinos da Record super interessante mas eu me levei para isso mas eu queria entender melhor o que você está entendendo como essa construção do espaço privado Paula é isso obrigada tem mais alguém deixa eu aproveitar que estou com o microfone na mão bom eu estou na fila para ir no templo de Salomão muitas vezes por fora eu já disse cada vez que eu passo por aí eu falo eu tenho que entrar aqui porque é fechado de fato há uma diferença importante entre o átrio que é aquela coisa que é feita para si e o templo de Salomão que ele totalmente voltou para dentro então me parece que é uma questão bem enfim estou na fila vamos organizar eu tenho duas considerações a primeira me parece que talvez eu falo isso a partir da leitura da introdução e das primeiras páginas do capítulo mais geral sobre tempos evangélicos e do templo de Salomão que foi conseguir ler quando a Paula me deu o livro rapidamente depois disse eu vou ler mas deixei na fila não retomei mas me parece que é um diálogo muito interessante entre espaço público e esfera pública que são dos conceitos que normalmente aparecem especialmente na arquitetura eles aparecem misturados em distintos como se essas coisas fossem sinônimos e de fato não são por outro lado me parece que o debate de esfera pública ele ele discursivou algumas das dimensões do público tornando isso meramente discursivo e então despiu uma parte daquilo que nós chamamos tradicionalmente de público que não está claramente presente ou não igual força no discurso é como se existisse uma virtualização então no debate que vai para a esfera pública é uma espécie de virtualização enquanto no debate arquitetônico é uma espécie de espacialização e essas duas coisas não dialogam bem me parece que no caso de vocês esse diálogo é possível é um diálogo que me parece que é super interessante porque de fato ao enfatizar a dimensão performática da arquitetura vocês estão dizendo que se produz discurso se produz discurso a partir dessa presença só que a minha pergunta aí para vocês gostaria de ouvi-la como se produz esse discurso em relação às audiências e como esse discurso do ponto de vista dessa virtualização comunicativa de fato afeta a forma como as pessoas percebem a cidade percebem o espaço etc e isso me parece relevante do ponto de vista do Templo Saloma pelo seguinte porque se ele está dirigido a audiências há uma audiência interna que são os que vão lá e fazem o percurso mas o templo tem uma espécie como se descesse um ovni sobre a cidade é uma coisa assim colossal no meio de um lugar como vocês pensam isso do ponto de vista externo a audiência para fora aqueles que não têm essa relação com a religião aqueles que veem esse templo como isso afeta a percepção do espaço público do ponto de vista externo então essa é a primeira questão e a segunda gostaria de ouvi-los a respeito da ideia de arquitetura com funções performáticas que eu acho que é bem interessante o debate sobre esfera pública já tinha feito uma crítica ao caráter excessivamente digamos dialógico da esfera pública ou das abordagens tradicionais atentando para gestos para outras formas de comunicação não propriamente discursivas mas vocês estão atribuindo isso à arquitetura então como vocês pensam gostaria de ouvi-los mais sobre a função performática da arquitetura não daqueles que usam a arquitetura mas da arquitetura em si Bom, como a vida de vocês já está bem fácil eu queria também fazer que nem o Adrian aproveitar da minha posição de moderadora e colocar algumas questões e acho que dialogo um pouco bom, isso além de coordenadora de seminários eu sou pesquisadora aqui no Cebrap e eu estudo direito e espaço urbano então tem uma coisa aqui que eu queria entender eu não lia ainda o livro de vocês estou muito curiosa para ler se vocês fazem um marcador temporal dessas construções especialmente aqui em São Paulo por quê? nos últimos tempos eu tenho acompanhado de maneira bastante próxima os debates e embates em torno do plano diretor e da lei do zoneamento e já desde 2002 no plano diretor de 2002 a gente tem uma exceção para templos de todo o culto de pagamento da autórgona onerosa do direito de construir então todo proprietário ou proprietária em São Paulo tem que pagar para construir paga a autórgona onerosa para um fundo e para vocês terem uma ideia zero a autórgona onerosa só no caso por exemplo de habitação de interesse social se você é um empreendedor privado ou então templos de todo o culto e todo o resto entrou sindicato faz um tempo também mas enfim todo o resto a gente está falando de obra pública mas nos últimos tempos tem tido um lobby muito forte de setores religiosos sobre essa denominação templo de todo o culto para aumentar potenciais construtivos e aí talvez dialogando com o Manhane para tentar pensar se esses templos vão ser grandes ou não mas de tentar pensar esses empreendimentos imobiliários de igreja com uma série de isenções então por exemplo nesse último plano diretor aprovado em 2023 a gente tem isenções não só de potencial construtivo mas também de exigência de habitação de interesse social construída por templo então se você tem um templo numa quadra e você vai converter o uso para outra coisa ou você vai demolir e construir de novo se ele está numa ZEIS que é uma zona especial de interesse social esse empreendedor teria que construir unidades habitacionais mas se você for um templo não precisa por que que isso foi incluído? por causa do templo de Salomão o templo de Salomão estava numa ZEIS e foi um super problema com a construção das unidades habitacionais foi resolvido com o tempo de ajustamento de conduta mas também então isso em 2023 mas em 2019 na lei do retrofit passou uma jabuticaba no texto para vocês verem como o lobby é bastante grande na Câmara de Vereadores que incluía a exceção a necessidade de estudos desses templos como polo gerador de tráfego que também era um outro tema do templo de Salomão é um polo gerador de tráfego vocês devem lembrar quando inaugurou todo o problema com a região etc então eu tenho visto e eu não sei se vocês estão acompanhando lobbies específicos de igrejas para alteração de legislação construtiva na cidade para que então tenha isenção de desconto e ausência de enfim como isso impacta como a gente vai construir templos em tese são templos de todo culto mas claramente a mobilização no direito não são todas as religiões que estão se mobilizando da mesma maneira mas estou colocando aqui para ver se vocês estão com isso no radar eu tenho visto isso de maneira muito pouco sistemática aparece mas sempre aparece e também a igreja como um dos principais especialmente a igreja católica como um dos principais proprietários de imóveis vazios no centro de São Paulo então nesse jogo que vai rebater nessas legislações mas enfim quero passar a palavra para vocês que vocês já tem muita coisa para responder foi ótimo obrigada Paula você quer começar? acho que não tem mais alguém que quer fazer um comentário uma pergunta? acho melhor fazer agora que depois vai estar todo mundo morto vamos então tentar ah tá aí o microfone melhor a gente já faz claro bom meu nome é Guilherme eu também sou pesquisador do SEBRAP e integro o projeto temático coordenado pela Paula e bom o meu vai mais no sentido de um comentário vai de certa forma ilustrativo de alguns pontos que foram levantados aqui no sentido de que eu já fiz a minha lição de casa já fiz lá a visita ao templo e me chamou muito a atenção junto com essas figuras vai com essa imaginação bíblica e televisiva de certos guias e tal me chamou muita atenção também certa presença vai bastante ostensiva de seguranças engravatadas assim e bem algo que bastante chamativo andando de um lado pro outro e na entrada do templo não basta ele ser bem parece bem fechado também na entrada do templo tem toda uma questão de revista e de você deixar seu celular em armários e parece uma coisa um pouco assim de você estar entrando numa zona de embarque de um aeroporto até eu lembro quando eu estava entrando eu lembro que tinha uma senhora do meu lado e ela estava achando aquilo super chique estava achando muito bacana estava passando por aquela situação de pessoal vendo se tinha algum metal e tal e eu queria ver com vocês ver o que vocês acham de qual vai qual imagem de 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 cidade de de construção de 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 sociedade que vocês acham que pode ser pensado também por essa esse hermetismo essa esse aspecto fechado do templo de Salomão que às vezes parece contrastar um pouco com com o que se vê em certos em certos em certos templos católicos e por exemplo vai você vai fazer o tour lá na catedral da serra e é uma coisa um pouco contrária eles ficam meio chamando para fazer o tour e enfatizam muito que você pode tirar foto pode fazer filmagens lá dentro enquanto no templo de Salomão eles enfatizam o contrário que você não pode tirar foto nem fazer filmagens enfim pensando esse contraste queria que vocês desenvolvessem um pouco tentar se desenvolver qual construção de civis de espaço público e privado vocês acham que dá para pensar por essa por esse contraste queria só complementar aqui também bem a Bianca né ela primeiro meu nome é Gabriela né a Bianca ela introduziu um ponto interessante que é essa questão da legislação política né no caso aqui mais especificamente de São Paulo mas eu queria também destacar que assim são várias arquiteturas uma no caso é a catedral da serra então quando ela foi construída foi no contexto político específico tinha uma outra legislação e um outro contexto regime político então eu queria ver se vocês conseguiram captar essas diferenças de contextos políticos também dada essa variação em períodos históricos diferentes né e no caso também tem a do do de Santo Amaro né e aí então a de Santo Amaro também é no contexto específico que ela também surge que é o processo da redemocratização né então também uma performance específica de um contexto político específico e a catedral da serra também um contexto político né mais autoritário mais fechado e aí agora também né por que que eu estou fazendo essa pergunta também é porque muito que se falou muito se perguntou sobre o templo de Salomão mas eu acho que também essas perguntas se devem dado o contexto político né do qual a gente está atravessando então eu queria né saber aí dos autores se essa dimensão política aí como que vocês captam se é captada ou não gente muito obrigado pelas perguntas é claro que não vou conseguir responder mas vou tentar fazer alguma coisa são é um debate é uma reflexão né eu queria agradecer ao Carlos porque acho que ele deu um controle do livro melhor do que eu faria então foi muito bom te ouvir e como é que você organizou sua leitura isso é bem sempre bom a gente perceber como os outros nos leem para ver como a gente foi compreendido então agradeço o seu esforço e o modo como você organizou então tem atrás do livro claro esse todo esse debate político teórico sobre esfera pública que para mim ainda é algo que eu estou experimentando então não é que eu vou poder dar conta né acho agradeço Jonas a pergunta do contra público eu acho que a noção de contra público a gente não está usando definitivamente a gente está usando a noção de talvez seja mais audiência do que público né a relação entre produção de audiência e o modo ao se produzir ela produz visibilidade que produz o espaço público porque o invisível não é espaço público então a audiência ao se amontoar ao se tornar visível vai a imprensa e aquilo se torna então algo de expressão então essa relação entre engajamento da audiência e produção de visibilidade e aí produção de espaço público é mais nesse caminho que a gente está trabalhando então é é assim que a gente a gente está trabalhando no espaço público na agenda da visibilidade né o que é visível o que o que é como se produz visibilidade né é assim que e aí legitimidade essas duas coisas coligadas com relação a isso as duas perguntas público e privado já remeto à questão do público e privado o que a igreja a catedral da SEM nos faz perceber que ela se ela se constrói na cidade em conexão com o território ela produz território e se conecta com o território a catedral é um ponto num território que ela imagina como contínuo amplo e né então ela é uma ela produz um território e concebe que todas as pessoas que estão naquele território são as pessoas que que os seus as suas ovelhas né é assim que essa imaginação da produção territorial da ainda que as catedrais sejam modernas a produção territorial é sempre põe aqui uma capelinha depois eu ponho não sei o que põe uma hierarquia de templos e de repente eu tenho territórios cada vez mais amplos e governados pela cúpula a produção de território do templo solomão e das igrejas é totalmente diferente porque ela não ela não produz território por isso que isso voltando as perguntas se vocês fizeram ela não se conecta com a cidade ela ela tem um muro ela não tá você tem que pra entrar você tem que pedir licença é quase como um shopping é um espaço público de shopping center né você pode mas você pode entrar mas você não pode entrar você tem que ser revistado você tem que não sei o que você tem que deixar o seu celular você tem que pagar pra entrar então não é a mesma noção da igreja católica que se abre se conecta e tudo tudo que tá na cidade pode entrar na igreja no templo de solomão não é assim né então é um é um público privado né então tá é um é um ET que caiu ali toda pobreza que não importa toda pobreza ao redor não importa o que importa é o luxo lá dentro é isso que importa então que civis e que cidades produz é complicado mesmo não 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 sei quer dizer qual é a imaginação que tá lá dentro é uma imaginação histórica você vai pra um mundo ou outro você não vai pra pra este mundo você vai pra você vai pra Jerusalém antiga você vai a sua imaginação voa porque então o que tá se tentando produzir ali não é uma uma experiência da cidade é uma experiência é uma experiência é isso você chega lá e você tem uma experiência se é religiosa ou não não sei mas é uma experiência então você vê a oliveira que foi plantada que a oliveira veio veio de ela não veio na verdade ela veio do Uruguai mas ela veio de Jerusalém aquelas pedras da parede vieram efetivamente de Jerusalém eu toco ali eu tô com Jerusalém e aquela paz e aquele brilho aquele sol aquele jardim aquelas é isso é pura experiência corporal eu nem diria que isso é religioso é uma é uma experiência então as pessoas vão lá e quais eu fiquei olhando os comentários das pessoas que vão lá ai que lindo ai que paz que coisa maravilhosa eles não falam assim agora me converti nunca isso é ai como me sinto bem ai que paz vou voltar aqui vou trazer meus amigos ai que lugar que coisa linda e a pedra de Jerusalém e que bom são sempre assim admirações de experiências corporais isso cria um adestramento cria né teria que tipo de adestramento corporal isso cria mas isso me leva a questão do público porque quem vai lá não são crentes não são fiéis então tem ali uma imaginação de público genérico por que que as pessoas vão lá muitas pessoas vão lá que não tem nada a ver com religião e de todas as religiões então não é o crente que está lá dentro então essa relação com dentro e fora é muito mais complicada porque espacialmente você tem uma ruptura mas imaginariamente você tem um público geral universal todo mundo vai lá todo mundo pode ir lá todo mundo quer ir lá porque aquilo não é um templo para os crentes aquilo é um templo universal então é é muito paradoxal tudo isso eu acho que trabalhar tudo isso não é não é fácil mas eu paro por aqui para não só alguns comentários Paulo acho que são não daria conta nem 10% das perguntas que estão aqui mas assim acho que só algumas questões que eu acho que eu consigo colaborar acho que o Carlos traz a ideia de educação da atenção e quando eu consigo ler hoje eu estou eu estava comentando mais cedo essa coisa a gente está uma outra função que é gestão a gente lê muito pouco mas quando eu leio alguma coisa eu leio o Tim Ingold e essa ideia da educação da atenção tem aparecido cada vez mais cara para mim porque ela dialoga com uma ideia de um autor agora não vou me lembrar o nome que é a ideia de pedagogia pobre educar a atenção ela pressupõe a pedagogia pobre ou seja uma pedagogia que tem uma certa funcionalidade e que serve para dar conta de problemas que são daquele momento na qual ele está acontecendo então quando o Tempo de Salomão ou uma Catedral da Sé ou Marcelo Rossi ou uma Mesquita ou qualquer outra catedral ela educa a atenção ela está produzindo essa pedagogia pobre na medida em que ela permite com que essas sensibilidades ou pequenas sensibilidades sobre a experiência vão aparecendo porque vai no templo e gosta de estar no templo porque é bonito ou porque é confortável ou porque aqui representa alguma coisa para mim ou para a minha família ou para aquelas pessoas que um dia passaram aqui e me convidaram ou porque é um ponto turístico eu não imaginava que ia passar aqui e agora passei porque fui convidado então essa pedagogia pobre aparece o tempo todo em algumas experiências que a gente conseguiu relatar ao longo das etnografias alguns exemplos mais evidentes do que os outros mas é um pouco por aí que eu tenho tentado ver a questão dessa educação da atenção não é? O Manhane comenta essa questão de pensar o templo como um refúgio e não está no livro mas eu orientei um trabalho de iniciativa científica na FAPESP com uma aluna da arquitetura o trabalho de antropologia mas ela era arquiteta ela conhecia muito pouco da antropologia mas entendia muito de arquitetura e ela trabalhou nesse contexto com a ideia de conforto conforto térmico acústico então ela fazia descrições bastante interessantes sobre como é que aquele espaço todo ele foi sendo construído para poder gerar algumas sensações sensações essas que a gente poderia aferir na medida que a gente tinha relatos é lógico não é padrão eu tenho esse prédio com esse conforto ele vai dar a dada sensação mas ele pode levar a essa sensação então um tipo de descrição muito rico que ela fez naquele contexto e que dialoga um pouco com aquilo que o tempo de Salomão é uma igreja moderna que é feita para isso quando a gente olha por exemplo em Foz do Iguaçu aquela catedral com três frentes com o pé direito altíssimo também vem no sentido de trazer uma certa sensação uma certa sensibilidade em relação ao que está a tempo sem fronteira então a arquitetura ela é feita no certo sentido para gerar esse tipo de sensação não é só uma sensação direta em relação à presença da pessoa que está ali mas aquilo também que ela vai experienciando daquilo que se conta em relação àquilo que ela em relação àquilo que ela em relação àquilo que ela que aquela catedral performa né então é um tema que não aparece no texto mas o tema do conforto é um tema que tem aparecido de forma bastante significativa né em algumas coisas que eu tenho que eu tenho que eu tenho lido né não sei se a gente pode falar desse fim de mega templos mas a gente pode pensar numa reconfiguração dos espaços religiosos o Santo o o o diocese de Santa Mara é um exemplo disso era um espaço onde eu tinha uma presença muito forte de comunidades de base e depois de grupo de oração e que depois por decisão decisão política daquela daquela gestão foi se convertendo pequenas igrejas em grandes santuários e algumas foram remodeladas você deve conhecer aquela de São Judas né tem uma igrejinha do lado depois fizeram uma maior né bem do lado o Santuário Marcelo Rossi ele passou em dois três lugares até chegar no espaço que é hoje e o mesmo aconteceu com outras quatro ou cinco capelas igrejas que depois viraram o Santuário naquele contexto né então é um movimento bastante interessante né quando a gente olha pra cidade de São Paulo a gente acha um fenômeno muito parecido também no México onde a dinâmica de santualização é muito forte né eu tive lá no Ciências com a Renê em dois mil e dois mil e dezenove que eu tive se não me engano não dezoito eu tive em Guadalajara né no Ciências onde a gente conseguiu fazer um pouco do debate de todo esse movimento de conversão de pequenas capelas ou de construção de novos espaços a partir dessa lógica de santualização não é que é uma outra maneira de você diferenciar o religioso não é não é só o fiel o adepto que vai fazer a frequência permanente ali é qualquer pessoa que tá motivada que passa por ali por N motivações por isso que a questão dos frequentadores depende de pensar quais frequentadores a gente tá olhando e aqui a gente tentou olhar pro máximo de frequentadores que a gente conseguiu captar nos nossos textos e vai desde aqueles que tem uma rotina de frequência aqueles espaços aqueles que vão passar ali apenas uma vez na vida e em cima deles e a partir e percorrendo a maneira como essas pessoas percorriam esses espaços a gente conseguiu identificar e imaginar algumas possibilidades em relação ao que é uma experiência religiosa nesse contexto ela é bastante diversa é um pouco isso que a gente tentou captar nos trabalhos aqui que a gente apresentou acho que de uma forma geral acho que eu vou um pouco nesse sentido eu acho que esse diálogo Adri com a questão da arquitetura ela é fundamental trabalhei na arquitetura há muito tempo e um pouco vai nesse sentido de pensar sempre que a literatura dos arquitetos está sempre pensando no espaço público como algo que sempre é uma coisa o espaço público sempre como uma coisa que está ali a ser representado diferente do contexto da esfera pública é uma preocupação muito mais com a maneira como está sendo construído do que todo o contexto discursivo que se coloca na maneira como essa arquitetura ela é feita então é uma questão que é importante que a gente daria para pensar a partir de exemplos que estão presentes no livro mas é possível também estender isso para outras investigações futuras então eu acho que não percebi Bianca assim lógico a Paula pegou um pouco mais disso por conta do tempo de Salomão mas em relação ao escritório Marcelo Rossi não era um problema era uma igreja que já nasce com todo aporte político para que ela pudesse acontecer então não foi exigido nada daquele espaço a não ser aquilo que fosse a não ser aqueles elementos básicos que não tem como você lutar contra que envolve por exemplo a questão da centralidade dele naquele espaço que ele foi construído ou a questão do efeito sonoro que eventualmente ele poderia ter para além daquilo que era permitido então diferente do tempo de Salomão que a Paula apresenta algumas controvérsias não só aqui mas também em outros lugares no Marcelo Rossi a gente não vai ter essa dificuldade em Foz do Iguaçu o mesmo modelo a igreja a mesquita foi feita nos anos 80 e a comunidade árabe tinha todo um aporte do setor político local e a catedral o mesmo contexto ela vai para um bairro para um bairro central em Foz do Iguaçu que chama Vila A e ali ela vai ganhar um espaço independentemente daquilo que era regulamentado para aquele lugar que é um espaço de casas que podiam ter até x metros de altura e a catedral vai ter uma altura de quase 30 metros porque ela também já vem dentro de todo o pacote da construção dela já traz consigo todos os atores políticos que vão permitir que ela aconteça eles não vão ter recurso às vezes tanto é que ela é inconclusa até hoje uma igreja que tem quase 30 anos em construção mas tem o aporte político para que ela pudesse se realizar enquanto tal então um pouco das questões que eu consigo nesse momento comentar em relação àquilo que vocês colocaram para a gente não sei Carlos se você gostaria de fazer algum comentário não eu só queria talvez responder a Maiane e a Bianca só para não deixar porque assim a minha uma das minhas preocupações que estão atrás de todo esse esforço é tentar fazer uma disrupção entre entre essas três termos que a imprensa todo mundo acha que é que vem junto que é igreja religião e fiel cada um desses termos foi para um lugar diferente mas a imprensa continua trabalhando como se isso estivesse tudo junto então tem que explodir essa então eu vou ler para vocês o que falou Edir Macedo quando ele estava montando lá no Maracanã quando ele fez um grande evento um grande evento de massa ele falou assim não importa sua religião acabe com ela seja qual for evangélica católica espírita não importa pise nela e seja livre ó o que que é isso claro que tem a dimensão protestante do que a religião está em si mesmo tudo bem mas veja esse homem construiu um templo que está dizendo pise na religião você é livre então tem aqui algo que precisa o que eu o que que eu estou perseguindo que então esses esses dispositivos que pode ser que está acabando a fase deles porque o templo é um dispositivo isto é ele produz coisas produz leis produz impostos produz direitos produz pessoas produz público é um dispositivo um templo né e sobretudo alguns algumas teses que eu orientei mostram que inclusive na mão dos pobres é um dispositivo criar uma igreja é um dispositivo de poder para uma relação de parentesco né então então talvez os templos passou mas fundar a igreja não passou né é um dispositivo forte de poder então a minha preocupação é o seguinte com essa visão tão diluída do religioso hoje em dia né é o público em geral pise na religião você vai ser livre você então a religião é experiência a religião é um monte de coisas como isso se coaduna com o sistema jurídico porque na verdade em nome da religião que se produz direitos produz leis não sei o que então com uma ideia digamos arcaica antiga de religião que é a religião culto dogma você está produzindo uma uma proteção da religião via o sistema jurídico que não tem nada a ver com o que a religião faz e constrói hoje em dia na cidade então é uma total discrepância entre o modo de produzir privilégios em nome da religião e o que a religião efetivamente faz e constrói no mundo de hoje então eu só acho um problemaço para poder resolver bom temos só uma certeza que de tédio não morreremos né tem muita coisa certamente a gente conseguiria ficar bastante tempo aqui queria agradecer a Paula Monteiro ao Carlos Procopio ao Carlos Steyer foi uma discussão riquíssima agradecer a todo mundo que veio as perguntas e agora lá fora tem o livro a venda para quem quiser pedir autógrafos tanto para a Paula quanto para o Carlos eles vão autografar o exemplar de quem quiser e lembrando para quem chegou depois que o exemplar está com 50% de desconto então também tem uma alegria aí e a gente tomou um café e uma água obrigada a todo mundo até obrigada e aí Obrigado.